O Lorival, você vê essas sanções como um instrumento de pressão, legítimo sim, mas com efeito? Sim, tem um efeito incremental, como todas as medidas que são adotadas pela comunidade internacional, é como um desgaste lento, como um vento numa rocha que vai lentamente ali desfazendo aquela rocha, se transformando em areia. Uma ditadura é como isso, como uma rocha que vai aos poucos se desconstruindo. E afeta essas pessoas, gera um incômodo, porque congelou os ativos, os patrimônios. E esses países que estão ali na franja do Caribe, que são do norte da América do Sul, Venezuela, Colômbia, e o Peru, eles são muito ligados aos Estados Unidos, culturalmente, historicamente. As pessoas vão fazer compras nos Estados Unidos, elas depositam o seu dinheiro lá. E você fala, você não pode mais visitar os Estados Unidos, seus vícios estão cancelados. O dinheiro que você tem aqui, o patrimônio que você tem aqui, não é mais seu, você não tem acesso. Tem um impacto, sim, sobre a elite bolivariana, não é assim, gera um certo incômodo. Eu queria sublinhar o que está acontecendo na Espanha, que é muito emblemático, porque o Pedro Sánchez, que é um primeiro-ministro da esquerda europeia, Ele recebeu o Edmundo Gonçalves, e o parlamento aprovou uma moção pedindo o reconhecimento da vitória de Edmundo Gonçalves. E receberam para o asilo, e o primeiro-ministro pessoalmente recebeu o líder da oposição. E, mesmo assim, ele é supercriticado pela oposição de direita, do PP, do Partido Popular. Então, o responsável pela parte internacional do PP, que é o Esteban Gonçalves, está criticando duramente o governo espanhol, porque acha que deveria expulsar a embaixadora da Venezuela em Madrid. Então, você vê a diferença do que é o espectro político espanhol em relação ao Brasil. Aqui você tem um presidente que fica muito acanhado, muito constrangido de ter que criticar o Nicolás Maduro, criticar o regime bolivariano que ele apoiou ao longo de 25 anos e tal. Então, a esquerda no Brasil, como em relação a muitos outros aspectos, ela ainda é muito não atualizada com relação ao debate internacional que acontece na Europa e nos Estados Unidos. Porque, também nos Estados Unidos, o governo é de centro-esquerda, o Joe Biden é de centro-esquerda, e também está tendo uma atitude de bastante apoio à oposição venezuelana. Aliás, o Juan Guaidó está exilado na Flórida. O Juan Guaidó está exilado na Flórida.